E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonBio45 Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês do progresso no mod de Resident Evil 3 para PSX E mostrar alguns inimigos conforme aqui nessa porta que a gente vai entrar agora Vou mostrar mais um pouquinho e adiante também tem mais algumas coisas Então vou mostrar somente uma prévia pra vocês Vamos entrar por aqui e vamos ver os novos inimigos nesta área É isso aí galera, como vocês podem ver eu coloquei aranhas aqui As aranhas dificultam mais a passagem, então você tem que matar algumas pra você poder passar Como é um corredor estreito, então você precisa eliminar elas Aqui também eu fiz mudanças como vocês vão ver agora Como vocês podem ver, em vez de ser o pé de cabo, aqui eu coloquei uma caixa de munição Para a shotgun com 153 munições Aqui nesse modo galera, você vai sempre avançar, você nunca vai voltar E aí Aconse o pé deадios E aí O que você pode passar? E aí 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 E aqui no lugar da manivela, como vocês vão ver agora, uma Rocket Launcher com duas munições, dois disparos. Aqui é bom que você venha usar, aqui também galera, nesse corpo aqui desse zumbi, vai ter mais uma munição com 153, vai ter um Nemez aqui também, é bom que você mate ele. Não, não, não. Não, não, não. Aqui é somente uma amostra, tá bom galera? Como vocês podem ouvir os passos. E também o Stars. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um Nemez espaladão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Tô deixando bem modificado mesmo, tá bom? Tchau, tchau. 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 É isso aí galera, só um pouquinho de green mostrando pra vocês, tá bom? Ainda depois vocês vão ter mais surpresas pra saber onde tá a joia verde, né? A green green chain. Então logo vou tá com mais vídeo aí mostrando pra vocês mais prévia, tá bom? Fiquem todos com Deus, então obrigado por assistir o vídeo e até mais. Desculpa o que tá falando embaixo, mas por causa do horário, tá bom? Até mais, valeu, fui.